A galera se abre na rodovia Presidente Dutra em São Paulo e provoca trânsito no quilômetro 214 da rodovia. Vamos acionar a nossa reportagem. A Camila Iunes está ao vivo com a gente e vai nos contar os detalhes. Parece que até um cachorro foi encontrado no buraco, foi isso mesmo? Pois é, Daniel. A CCR segue aqui com as obras, tentando fazer o máximo possível para conseguir reverter essa situação. E eles fazem agora o que chamam de aliviando a carga. Então os tratores estão tirando parte do concreto para conseguir ter menos chances de deslizamento e também conseguir aliviar aqui uma outra via, porque os carros estão sendo desviados para a via expressa. E sim, Daniel, eles encontraram um cachorrinho nessas escavações que eles estavam fazendo. Foi encontrado um cachorrinho, foi encontrado com vida, felizmente. Mas ele estava muito assustado e a equipe da CCR já encaminhou esse cachorrinho para uma ONG aqui de Guarulhos. A Defesa Civil daqui do município de Guarulhos, que é por onde corta, onde está o quilômetro 214 da via Dutra, a Defesa Civil já veio até aqui também fazer esse monitoramento e também a assistência social do município. Isso porque tem várias pessoas aqui que moram próximo aonde aconteceu esse deslizamento. Então há uma preocupação com relação à situação dessas pessoas. Inclusive, 11 casas já foram desocupadas aqui no Jardim Cumbica, que fica bem próximo aqui à rodovia. E agora, certamente, essas obras ainda vão levar bastante tempo, cerca de meses, para reconstituir toda essa situação. E agora também, essa parte de tentar liberar a via, que vocês veem bem aqui atrás, também deve levar hoje o dia inteiro. Desde cedo nós estamos aqui e olha, o motorista que passa por aqui no sentido capital paulista encontra trânsito, viu? O trânsito mais cedo chegou aí a 7 quilômetros e agora a gente tem já a redução aí 3 quilômetros de trânsito por aqui. A gente lembra, Daniel, como aconteceu tudo isso? Ontem à tarde foi perceptível, né? Tinha uma fissura, uma rachadura significativa aqui logo atrás de mim, onde quem acompanha por imagens consegue ver. E aí, a CCR logo fez o isolamento da área e durante a madrugada houve esse deslizamento. Mas, felizmente, já havia sido isolada a área e ninguém ficou ferido. Inclusive, o cachorro que foi encontrado, né? E foi encontrado com vida, felizmente, e já foi levado. Acredita-se, né? Até então, a hipótese que se trabalha é de que tenha sido causado esse deslizamento por conta das chuvas. Mas, é claro, as investigações vão ocorrer, todas as autoridades envolvidas, os órgãos vão analisar se foi realmente em decorrência dessas chuvas, Daniel.